Oi gente, tudo bem? Dessa experiência eu comecei a perceber como ele agia. Então assim, por mais que tenha sido uma experiência chocante, eu tive duas provas. Da existência do mal, de como o mal age. Então se você sabe como o mal age, fica mais fácil de você saber se defender, entendeu? Porque na maioria das vezes em que ele agiu na minha vida era de forma silenciosa. A partir do momento que ele se mostrou, porque ele quis se mostrar, entendeu? Ele me mostrou também a fragilidade dele. Então assim, eu sei como você age. Agora você não vai mais me enganar. E ao mesmo tempo, eu provei nessa experiência que eu vou contar pra vocês, a força de Deus. Bom, vou começar o relato pra vocês, tá? Bom, e essa experiência que eu vi, o diabo, foi, eu acredito que foi em 2018. Porque assim, em 2017, veio uma avalanche em cima de mim, da minha família, e praticamente destruiu tudo. Destruiu a casa, quer dizer, sabe? As estruturas. Eu dormi, daí no que eu acordei, eu não conseguia me mexer. Daí eu vi que tinha um homem atrás de mim, me sufocando, sabe? Apertando o meu pescoço. E era ele, o diabo. E ele, diferente do que eu acreditava, sabe? O que muitas pessoas pintam e falam de filmes que aparecem, ele, ele não era feio. É muito teatral, que sabe? Que convence, que é apaixonante, né? Igual eu já ouvi falar de alguns, né? Que são muito sedutores. Então, ele era assim. Não era feio, e era muito calmo. E ele apertava o meu pescoço, e a sensação que eu tinha, eu não chegava a ouvir o pensamento dele, não conseguia. Mas era como se eu sentisse algo vindo na mente dele, assim... Melissa, eu não tenho pressa. Eu não tenho pressa. E eu sentia uma raiva dele, mas era uma raiva contida. Não aparecia no semblante dele. Tipo assim, eu não mandei... Eu odeio a sua vida, sabe? Eu quero a sua vida. Eu não quero, eu quero que você pare de brilhar. Eu não quero que você seja bonita. Não quero que você fale de Deus. Eu não quero que você viva. Tem algo que você tem que fazer, que... Sabe, tem esse propósito. Eu não quero que você compre. E eu não tenho pressa, Melissa. Sabe, o que eu sentia dele apertar no meu pescoço, eu não tenho pressa. Leve o tempo que for. Ele não é feio. Ele não é burro. Ele é inteligente. Ele sabe como machucar. Ele sabe o que machuca. Ele sabe o que dói. Ele sabe. Então, eu quero falar pra vocês. Nesse dia, quando ele tava apertando o meu pescoço, eu sabia que muito mais vezes ele ia me perseguir. Perseguir minha família. Meus sonhos. As minhas qualidades. Ele ia falar que eram defeitos. Tudo que eu tinha de bom. Ele ia tentar estragar. Tudo que eu tinha construído. Ele ia me nosprezar. Ele ia me... Sabe, fazer as pessoas me rejeitarem. Me diminuírem. Me maltratarem. Me humilharem. E ele tava me sufocando. Eu já não tava conseguindo respirar. E eu sentia que ele falava. Já que você não fez, Melissa. Eu vou fazer. Então, eu vou te matar. Eu já não tava conseguindo respirar. De verdade. Daí eu falei, Jesus. Eu falei, Jesus, Jesus. Ele continuava a apertar. Aí eu pensei, meu Deus. O que que eu vou chamar? O que que eu vou falar? Daí eu me lembrei. Que Jesus, na verdade, se chama Yeshua. Que era o verdadeiro nome dele. O que eu falei, Yeshua. Falei uma vez. Ele soltou do meu pescoço. Ele desapareceu. E eu me levantei. E eu me levantei. Eu tive certeza nesse dia. Que Jesus existiu. E ele se chamava Yeshua. E ele me ama. E ele. E ele me protegeu. Porque ele pega. Diferente de Deus. Que pegou a gente. Sabe? Uma massa disforme. E ele cria, gente. A imagem semelhança de Deus. Nós somos lindas. Nós somos princesas. E você é um príncipe do Senhor. Acredite nisso. O diabo pega o contrário. Pega a gente linda. Sabe? Você é um príncipe. E ele faz assim, ó. Te destruir. Eu vou te desmanchar. Em lágrimas. Em tristeza. Não deixe. Não deixe ele vencer essa guerra. Tá bom? Porque se você incomoda o diabo. É porque você é a luz. Tá? E a cobra persegue o vagalume. Naquela historinha que vocês. Não sei se vocês conhecem. E o vagalume uma hora pergunta pra cobra. Cobra. Eu não sou. Sabe? Não faço parte da sua cadeia alimentar. Por que você tá me perseguindo? Porque a sua luz me incomoda. Então é isso, gente. Beijo. Deus abençoe. Tchauzinho. 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 Obrigado.